O bar que eu trabalho é, entre aspas, assombrado. Eu não acredito nas histórias, mas acho elas interessantes mesmo assim. De qualquer forma a maioria delas é bem básica. Um cara vai pro banheiro, e vê um homem mijando em uma das cabines, não escuta nada só vê os pés do cara. Depois que ele termina, ele olha de volta pra cabine e não tem ninguém lá. Só coisas pequenas assim. Outra que eu escuto bastante, é quando as pessoas começam a ficar bêbadas elas veem uma freira sentada ao lado delas. Ela não fala nada, mas geralmente faz com que as pessoas parem de beber. Obviamente, como é um bar, eu costumo jogar pra escanteio e por a culpa nas pessoas estando bêbadas e abertas a sugestões. As histórias de fantasmas são bem conhecidas. Mais recentemente um barbeque me contou uma. Esse cara estava sóbrio, não bebeu nada, e só trabalhou aqui por alguns meses porque odiou a atmosfera. Uma noite após fecharmos ele estava ajudando o bartender a limpar o bar. Barbeque está atrás do bar, limpando, quando ele sente algo estranho e olha por cima. Tem um homem sentado do lado oposto a ele do bar, encarando-o com raiva. O barbeque olha pros olhos do homem quando ele se dissipa. Ele não somente desaparece, mas começa a se dissipar, como se estivesse derretendo na paisagem. Mais uma vez, eu não acredito nisso, mas o cara parecia sincero. Tem outra história maior que eu acredito ainda menos, só que aconteceu recentemente, então irei compartilhar. Um outro bartender estava lá fora fumando na calçada e um mendigo veio pedir um cigarro pra ele. Em resumo, o bartender acaba contratando-se em teto para limpar os banheiros por 10 dólares o dia. O nome dele era Derrick. Ele era um ótimo trabalhador. Ele sempre aparecia na frente do lugar me esperando pra abrir o bar. E aí ele limpava os banheiros e o chão, sem falar nada. Eu pagava 10 pila, e ele ia embora. Porém, um dia eu cheguei no bar e a porta já estava destrancada. O Derrick estava dentro sentado no sofá, me esperando. Eu perguntei como que ele entrou aqui, e ele disse que a porta já estava destrancada. Nada foi roubado. O bartender do último turno tinha certeza que trancou a porta antes de sair. Contei pro dono, mas ele só estava feliz que nada foi roubado. Isso aconteceu 3 vezes. Já que nada era roubado, o dono se recusou a consertar as câmeras de segurança. Elas não funcionam. O dono é bem pão duro aliás. Enfim, semana passada ia acontecer uma tempestade de inverno, aquela que acabou com a rede elétrica aqui no Texas. É sábado e o Derrick está esperando na frente, tremendo. Eu pergunto se ele tem um lugar pra ficar, e ele disse que tem. Ok, então. Na segunda-feira a luz começa a cair em todo lugar. Já que eu moro basicamente no fim da rua do bar, o dono me pede pra ver se o bar está com luz. Muito obrigado, corno. Eu dirijo até lá, e tudo parece ok. E vejo que a porta está destrancada e encontro o Derrick no sofá embrulhado em um cobertor bem grosso. Esses cobertores ficam no porão, que fica sempre trancado. A luz está funcionando, então está quente, mas o Derrick está tremendo como se ele acabou de sair do frio. Eu pergunto se ele está bem, e como ele entrou. Ele disse que estava dormindo lá fora quando uma mulher abriu a porta e deixou ele entrar. Ele então deitou no sofá e sentiu alguém colocando um cobertor nele. Aí depois disso eu apareci. Não havia mais ninguém no bar além de nós dois. Como eu disse, é difícil acreditar. Talvez o corno só achou um jeito de destrancar a porta e estava mentindo pra mim. Mas eu chequei o porão que guardamos os cobertores, e ele estava muito bem trancado. Mas eu chequei o porão que guardamos os cobertores, e ele estava muito bem trancado. E aí